Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Prontas para a dica de hoje, gente? Aliás, as dicas, né? Principalmente, se você foi iniciante, tá? Você tiver dúvidas, aqui eu vou estar dando dicas de acabamento, tamanho e duas formas de se fazer esse laço, tá? É um laço que dá pra você fazer um laçarote, né gente? Que ele por si, já fica um escândalo. Olha ele com a fita jeans, tá? Olha que luxo, que lindo! Levíssimo, não coloquei aplique com essa fita, tá? Aqui também, tô vindo ele no verão, olha, neon, que é a tendência do momento, gente. Principalmente, só o laço, fita e o arco. Olha que coisa maravilhosa que ele ficou vindo, essa cor. Também, nesta cor, olha, no vídeo não sai a cor mesmo, que é esse neon, tá? Ela é maravilhosa na mão. E no rosa, olha que maravilhoso. E também no bico de pato, que é o mesmo tamanho, tá? Só muda o acabamento ali, ó. Perfeito, né? Então, gente, e trouxe a ideia no escolar. Olha que lindo! É um laço que deita, ele fica deitado, porém, é um laçarote leve, tá vendo? Só que as medidas é diferente desse pra esse. E fiz ele também no bico de pato aqui. Olha que luxo, gente, nem tirei o fiapo ainda. Olha, vamos lá agora pras medidas, tá? O material necessário pra tá fazendo. Pra fazer, tá? O laço desse jeito aqui, com a fita neon, tá vendo? Olha que escândalo. Bem verão, gente. Bem tendência. Maravilhoso. Agora, tá vindo muito em alta essas cores. Eu usei a mesma medida no bico de pato. Mas você pode diminuir, como também pode aumentar. É só você manter a mesma medida, tá? Que vai usar embaixo, você usar em cima. Tipo, se você diminuir dois centímetros, você vai diminuir nas duas fitas, dois centímetros, tá? Aqui eu já deixei o arquinho, tá? Esse aqui, eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar o passo a passo no gabarito, tá? O outro escolar, que muda as medidas, eu vou ensinar ele na mão livre. Então, vamos ao materiais aqui, pra fazer dessa forma aqui, quando é com uma fita só. Você pode fazer de organza, fita lisa. Então, ó, fita número 9, 54 centímetros para o laço de cima. Aqui vai ser usado o gabarito de 12 centímetros. E para o gabarito de 13 centímetros, 58 centímetros, tá? Um pedacinho da fita número 5, na medida de 13 centímetros e meio. O arquinho flexível, já encapado e etiquetado. Então, vamos lá? Vou começar pelo laço do gabarito 13. Nós vamos selar as pontas. Tem detalhe no acabamento, tá? Na hora de montar. Você vai colocar ele, pra quem não sabe, deixa eu tirar o fundo. Dessa forma aqui, ó. Subindo. Aqui tem que ultrapassar, a pontinha tem que pegar depois desse espaço. Virei. Aí, eu coloco um bico de pato aqui. Virei. Olha lá, desci, pra cruzar. Virei. E subi. Tá vendo? Fazendo esse encontro aqui. Ela tem que tá certinha. Essa ponta, eu posso deixar ela desse jeito aqui. Porque eu vou colocar o outro laço aqui em cima. Agora, nós vamos para o gabarito de 12 centímetros, tá? Então, ó. A mesma posição. Eu vou começar na mesma posição, tá? Assim. Virei. Subindo. Aqui atrás é reto. Aqui na frente, eu cruzo, tá? Aqui, reto. Aqui, cruza. Essa parte, eu preciso colocar pra dentro. Ali, ó. Porque esse aqui, eu venho aqui ajeito certinho. Arrumei, né? Agora, nós vamos pegar a agulha e linha. Aqui atrás, bem no meio, ó. Eu vou subir com a agulha. Agora, eu vou descer, pegando a outra fita. Tá vendo, ó? Agora, eu vou pegar aqui e vou subir novamente. Olha lá. Eu vou cortar essa fita aqui. Essa linha, tá? Tirar o biquinho de pato. Com muito cuidado, eu vou tirar ele daqui, ó. E vou centralizar ele aqui, ó. Vou botar o pontinho bem no meio, tá? A fita aqui tem que tá certinha. Aqui não vai ficar. Porque aqui, ó. O tamanho das fitas são diferentes. Mas assim, não, tá? Então, eu vou botar o bico de pato aqui. E o bico de pato aqui. Vou pegar a agulha. Essa daqui é a parte de cima. Eu vou entrar aqui. Um ponto. Ó. Um. Puxei. Vou dar um espaço. E vou chegar aqui no meio, tá? Olha lá, ó. Ó. Vou dar um espaço e vou chegar aqui no meio. Dois. Tá? Subindo. Três. Descendo. Agora aqui. Eu pulo pra outra fita. Quatro. Cinco. Bem aqui na pontinha. Ó. Cinco. Vem aqui na pontinha. Ó. E seis. Saindo aqui. Vou tirar o bico de pato. Vou tirar o laço. Do gabarito. Ali. Agora eu vou puxar. Ó. Vou puxar. E vou fechar. Agora eu pego a agulha. E volto. Gente. Ó. Eu vou finalizar esse todinho com vocês. Depois nós vamos pro outro, tá? Então, ele trabalha na mesma forma de fazer, mas acabamento em medida diferente. Então, ó. Ok. Agora vamos colar ele no arco. Ele já está prontinho. Ali, ó. Se você for colocar ele no bico de pato, você vai fazer o mesmo acabamento, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Na altura de quinze centímetros. Que vai ser o meio. Onde está a minha unha, gente? Eu vou começar com um centímetro pra cá, ó. Dois centímetros pra cá. Dois pra cá. Vou colocar cola quente. Viu? Aí eu venho no meio, na costura. E boto bem rente a minha unha, tá? O quinze centímetros é o meio do laço. Ó. Que lindo. Que adaptação aqui. Agora nós vamos fazer aquele trabalho com a fita número cinco. Então, eu vou selar. Passar cola quente aqui. Dois. E vou colocar aqui, ó. E nós vamos girar, tá? Com a fita, ó. Olha que lindo. Se você quiser deixar assim também, ele fica maravilhoso. Tá vendo? Mas eu vou fazer o detalhe da dobrinha pra passar essa dica pra vocês. Então, vou rodar. Olha lá. Quando chegar nessa parte aqui, eu faço essa dobra ali, ó. Olha lá. Viu? Fazer de novo, ó. Eu chego aqui, eu faço uma dobra ali. Viro. Vou selar. E vou finalizar aqui. Depois que eu coloco ele aqui, eu ainda dou mais uma selada ali. Ó. E agora eu vou arrumar ele. E já tá prontinho, gente. Olha que lindo que ele fica. Olha que laço maravilhoso. Fácil de fazer, tá? E super econômico. E lindo. Tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês. Se for no bico de pato, você quiser diminuir. Se você tirar 3 centímetros de baixo, tira 3 de cima. Se tirar 2 de baixo, tira 2 de cima. Medida. E passo a passo. Ok. Deixa eu pegar essa dica aqui. E, Lili, o que que muda desse aqui pro outro? Gente, medidas, tá? Aqui, como eu tô trabalhando com a fita pré-espontada por baixo, pré-espontada, tá? E a lisa por cima, eu diminuí a medida de cima. E vamos fazer ele na mão livre. Aqui, ó. Vou passar a medida pra vocês. Esse aqui, tá? Eu fiz ele 54 centímetros a parte de baixo e 50 centímetros na parte de cima. Mas, eu, próximo, vou tá diminuindo mais o branco. A fita lisa. E esse aqui, ó. Eu fiz ele no gabarito 13, que é 58 centímetros embaixo e 50 centímetros em cima. Que é o que nós vamos fazer agora. Também vou montar ele no arco, tá? Então, medidas, pra quem for acompanhar direitinho. Vamos lá. Ó, fita número 9. Ali, ó. 50 e 8 centímetros para a parte de baixo. E, fita número 9. 50 centímetros para a parte de cima. Vamos usar esse aqui, fita número 2, pra acabamento, tá? Nós vamos fazer ele na mão. Então, ó. Vai precisar da cola de silicone. Então, você vai dobrar o meio. Vai fazer uma marcaçãozinha aqui, só pra te dar um campo de visão. Tá? Agora. Nós vamos pegar aqui, ó. Com a fita nessa posição aqui. Eu vou passar aqui pra trás, ó. Joguei pra cá. Eu vou fazer isso aqui. Vou vir com aquela marcação aqui na minha mão. E vou jogar pra trás. E vou vir aqui. Atrás vai ficar retinho. Em cima vai ficar cruzado, tá? Agora eu vou pegar aqui. Ó. Cola de silicone. Eu vou fazer isso aqui, gente. Vou centralizar aqui. Agora, pra eu achar o certo. Ó lá. Centralizei a marcação aqui. Agora, Lili, como que eu vou me encontrar aqui e saber se tá certinho? Gente, segura firme. Vira o outro lado. Se tiver do mesmo tamanho ali, os biquinhos, ó. Não está ali. Agora que ficou. Se tiver certinho, é porque o laço tá certo. Se não tiver ali, ó. Certinho, é porque tá torto. Então, esse aqui tá correto. Já posso deixar ele aqui, né? O mesmo eu vou fazer aqui com a fita branca. Tá? Vou repetir agora o processo, ó. Marcação. Vamos pegar a mesma posição, gente. A fita branca aqui, ó. Tá? Vou colocar a marcação aqui, ó. Vou jogar pra trás e trazer pra cá. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Vamos colar, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Agora, vou centralizar. Ali, ó. Eu coloco bem centralizado, tá? A pedaço de fita que eu colei naquela marcação que eu fiz, ó. E vou segurar. Aqui vai ficar cruzado, tá vendo? E atrás vai ficar retinho. Então, segurando firme, eu vou virar e vou acertar. Ali. Tá certinho. Tá vendo, ó? Então, já posso pegar aqui um biquinho de pato. E vou colocar aqui, ó. Bem no meio, gente. Tá? Achando aqui o meio. Vou tirar aqui o bico de pato. Ó. E vou tirar aqui o bico de pato. Ali. Agora, eu vou dobrar. Vou fazer uma marcação nesse biquinho aqui e uma nesse aqui. Ali, ó. Pra eu saber onde começar e onde terminar. Bem no meio, tá? Então, essa daqui é a parte de cima. Então, eu vou, ó. Um. Vou puxar, ó. Agora, dois. Eu vou sair aqui. Tá? No encontro das fitas. Três. Sempre dando a mesma largura de ponto. Três. Ó. Quatro. O quatro já pega ali na outra fita. Cinco. Seis. Tá vendo? Lili, como é que você faz pra colocar esse aplique emborrachado e não cair? É a dica que vai estar chegando amanhã à tarde aqui no canal. Amanhã, no dia 10 de janeiro, tá? Se você não receber a notificação, você pode vir aqui procurar a dica de como colar o aplique emborrachado, tá? Ó. Fui, voltei e vou ir novamente. Ó. Vou voltar com a agulha pra ficar bem firme. Ok. Agora, posso cortar aqui a linha. E vamos fazer o acabamento. Ali, ó. A fita de baixo, ela aparece mais. Esse. Essa é a questão aqui pra ficar mais bonito. Então, ó. Fita métrica. Quinze centímetros. Botei o dedinho aqui com muito cuidado. Cola quente. O quinze centímetros vai ficar centralizado na altura da costura. Ok. Deixa eu virar aqui. Olha lá. Prontinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Então, ó. Vou rodar. Vou dar mais uma volta. Vou selar. Passar cola quente aqui, ó. Prontinho. E já está pronto, gente. O aplique, vocês vão ver no próximo vídeo. Com a dica maravilhosa de como trabalhar com o aplique emborrachado. Como que eu tenho feito aqui, né, no ateliê. Pra que ele não caia. Tá vendo, ó. Esse é emborrachado. Esse é emborrachado. E tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante. Que vocês produzam, gente. Muito. É um laço econômico. Porém, ele por si só já se valoriza muito. E não é difícil de fazer, tá? E a dica que eu deixo pra vocês, a mensagem que eu deixo pra vocês hoje no final desse vídeo é que não importa onde você está, o que você tem vivido, o que você tem pra trabalhar. Comece por onde está. O importante é começar. O resto, Deus capacita, Deus providencia. Enquanto a gente está em movimento, Deus sempre vem e abençoa. Porque a gente está acreditando, a gente está fazendo por onde. O importante é se movimentar. Vamos lá? 2022 de movimento de fé, de acreditar e de realizar. Um beijo e até a próxima dica.